O seminário reuniu mais de 100 conselheiros de toda a região. Durante o dia, foram abordadas palestras tratando do papel do conselheiro tutelar na rede de atendimento e sobre a revelação espontânea nos casos de violência, além de interações entre os participantes. O evento foi uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Vitorino, a Associação dos Conselheiros Tutelares do Sudoeste e o Instituto Federal do Paraná, Campus Capanema. Segundo um dos organizadores do evento, este é de suma importância para agregar conhecimentos aos conselheiros. O conselheiro tutelar que não se capacita, que não adere conhecimento, ele acaba ficando para trás. Então a gente sabe da importância que é para o conselheiro, para a rede de proteção, aderir conhecimento e quando eles voltam aos seus municípios, eles vão proliferar essas informações e vão colocar em prática. Presente no evento, o prefeito de Vitorino, Marciano Votri, destacou que a ação é muito importante e também significativa. Hoje Vitorino se torna a sede, se torna a casa desse importante encontro regional. Estão representados aqui na nossa cidade, hoje, mais de 30 municípios da região sudoeste, mais de 125 pessoas, conselheiros tutelares, que têm por objetivo a troca de experiência, troca de informações e, principalmente, a troca de experiências, a construção de um conhecimento conjunto que vai facilitar o atendimento e fortalecer as redes municipais. Eu costumo dizer que, normalmente, os problemas nos municípios são muito parecidos e quando existe essa integração, essa troca de conhecimentos, existe um ganho conjunto também porque todos os profissionais acabam compartilhando experiências e informações que ajudam no trabalho de cada dia.